As federações, qual o papel delas? Já houve contato com as federações? Hoje nós temos um cenário do futebol brasileiro em que as federações, em qualquer eleição da CBF, têm um peso 3, os clubes de Série A têm peso 2 nos seus votos e, na Série B, peso 1. Em suma, é uma mera questão matemática. As federações reunidas têm maior poder de decisão do que os 40 clubes mais bem ranqueados esportivamente no futebol brasileiro. Então, é óbvio que elas, de alguma maneira, acabam participando nesse contexto e têm os seus próprios interesses. Já houve contato? Já foram ouvidas? Como está a questão das federações em meio a essa ideia? É bom que se diga que muita gente defende arduamente esse peso diferente, lastreado numa tese de que a Confederação Brasileira de Futebol é a reunião das federações. Eu até compreendo. Isso é uma tese que pode ser encarada com seriedade, mas aí você, quando faz um movimento e defende uma tese como essa, você diz claramente que os clubes não estão no centro, não estão na centralidade dessa confederação e, se os clubes não estão na centralidade dessa federação, os campeonatos, ou o principal campeonato que tem a participação dos clubes, pode ser organizado por eles. Portanto, o que tem aí, na verdade, são duas teses que estão colocadas, que mostram uma dicotomia muito clara de que, se as federações devem ter um peso maior do que os clubes, e é natural que alguém defenda essa tese, a Confederação Brasileira de Futebol vai se concentrar muito mais nos produtos e no desenvolvimento de projetos que dizem respeito às federações do que aos clubes. Se a Confederação Brasileira de Futebol passa a reconhecer o peso dos clubes em igualdade, minimamente em igualdade com as federações, ela reconhece também que os clubes devem fazer parte dos projetos futuros dessa confederação. Portanto, eu não estou aqui para dizer que A ou B tem teses mais relevantes. O que não pode é ter, no meu entendimento, uma posição que é difícil de ser compreendida a partir do momento que você quer os clubes próximos, quer os clubes apoiando e estruturando a Confederação Brasileira, quer os clubes também que dão apoio à seleção brasileira de futebol, formam jogadores, investem, fazem todo um processo institucional e de ecossistema de formação do futebol brasileiro, mas na hora da decisão política querem que eles valham menos. Então, isso não me parece razoável. Então, em relação ao papel das federações, eu diria que algumas federações já estão percebendo que a forma de funcionar hoje não deve ser a mesma forma de funcionar há 30 anos atrás. Algumas até já passaram por um processo, iniciaram um processo de mudança, de transformação. Há 30 anos atrás, os estaduais tinham um peso muito forte no futebol brasileiro, as federações organizadas nos seus núcleos estaduais tinham um peso muito forte, que eram as organizadoras dessas competições. A partir do momento que o estadual perde força e que as federações não se modernizam, e aqui eu não queria generalizar, porque há algumas que estão passando por um processo de modernização, a partir do momento que elas não se modernizam, elas vão perdendo importância. Isso não é um julgamento meu, Mauro. Isso não é um julgamento meu. Isso é uma obviedade. As federações hoje têm um peso muito menor do que já tiveram no futebol brasileiro. E, a partir daí, elas têm dois caminhos, no meu entendimento. Ou elas passam por um novo ciclo de transformação, de projeto, de modernização, e o que eu acredito e que muitas delas querem fazer, ou elas vão seguir numa linha descendente de perda de relevância. E, repito, isso não é uma opinião minha. Eu acho que isso é uma obviedade de qualquer pessoa que acompanha o movimento político-institucional do futebol brasileiro.